A gente fala de oportunidades agora, o edital do concurso para a Iagro de Mato Grosso do Sul está aberto, são 29 vagas e com salário inicial de 7 mil reais. A reportagem é do Emerson William. O governo de Mato Grosso do Sul publicou o edital de concurso para atuação na Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal, a Iagro. O Instituto Selecom é o responsável pelo processo do concurso e os interessados já podem fazer as inscrições para o cargo de fiscal estadual agropecuário, de acordo com a superintendente de seleção e ingresso de pessoas, Carla Leite. As inscrições estão abertas e vão até o dia 29 de agosto. A prova tem previsão de acontecer no dia 22 de setembro. São 29 vagas destinadas a médicos veterinários graduados por uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. O salário inicial para estes profissionais é de 7.248 reais e a carga horária é de 40 horas semanais. Uma exigência do edital é que os candidatos tenham habilitação na categoria B. De acordo com o quadro de vagas, serão destinados 21 para ampla concorrência, 6 para pretos e pardos, 1 para indígena e 1 para pessoas com deficiência. Os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 195,00. O processo será dividido em três etapas. A primeira será a prova objetiva em 22 de setembro, A segunda com a prova de títulos em 16 de outubro e a terceira com a investigação social em 6 de novembro. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 19 de novembro. A Iagro é uma autarquia vinculada ao governo do Estado que atua na promoção de políticas públicas de educação, saúde e fiscalização de animais e vegetais. A agência também faz o controle dos bens, produtos e serviços agropecuários, seguindo as normas do Estado. A sede fica na capital Campo Grande, mas há outras filiais no Estado, sendo uma delas em Três Lagoas.